Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao quinto vídeo da nossa série Bedrock vs Java. A série que tem como objetivo comparar farms do Minecraft Bedrock com a do Minecraft Java e compreender qual que é a melhor farm, qual que é mais eficiente, qual que é mais fácil e rápido de fazer e qual que é a ideal pra você fazer no seu mundo. Então, bora lá, porque hoje nós estamos com o quinto vídeo aqui dessa série que é, vamos comparar finalmente a farm de Slime e são dois modelos muito legais que eu acho que vocês vão gostar bastante. E se você ainda não conhece essa série, a gente já comparou farm de ouro, de esmeralda, a gente comparou farm de guardia, de madeira. Então, vá lá nos episódios porque são bem legais pra você ver qual é a melhor farm. Mas antes de te mostrar a farm, eu tenho um convite rápido pra fazer que é se inscrever aqui no canal, deixar o like porque eu sei que inscrito ou inscrita desse canal já deixa o like no começo do vídeo, hein? Então, se você não deixou o like é porque você não é inscrito ou inscrita. Então, ó, se inscreve aqui embaixo e vem fazer parte dessa comunidade com a gente porque o nosso objetivo é criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube e eu preciso da sua ajuda. Afinal, pra você ter um dinheiro até mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Bora lá? Maravilha! Estamos aqui em um modelo de farm de Slime no Minecraft Bedrock e pra você que não sabe como funciona, eu vou te explicar rapidinho, tá? Basicamente, eu vou te mostrar aqui a farm do Minecraft Bedrock, depois eu vou mostrar a farm do Minecraft Java e vou ficar aqui funcionando a farm durante 10 minutos. A gente vai comparar, então, os resultados, o nível de dificuldade, de complexidade de construir e tudo mais. Bom, vamos lá. Essa farm aqui do Minecraft Bedrock, ela utiliza de um bug pra você poder fazer. Na verdade, é o seguinte, o bug é você conseguir esses blocos de portais aqui. Você pode fazer ela sem os blocos de portal, da mesma forma com que a do Java é feita, já que esse bloco você não consegue através do Survival no Minecraft Java, apenas no Minecraft Bedrock. Mas eu prefiro muito mais pegar portal do que obsidiana e eu tenho a sensação que é mais rápido também. Hoje a gente vai tirar a prova aqui. Basicamente, como que funciona? Quando o Slime spawna nessas camadas aqui, é lógico que esse é um chunk de Slime, né? Lembrando que tem um vídeo aí que eu fiz essa farm aqui, que a gente fez essa farm aqui no canal, que eu recomendo bastante vocês darem uma olhada. Mas quando o Slime spawna aqui, ele automaticamente é levado para o Nether, onde a gente tem um matador que vai recolher aí as bolas de Slime. O bom dessa farm é que quando o Slime já spawna, ele automaticamente já vai para o Nether e isso faz com que o spawn seja mais otimizado, já que o Slime ocupa menos tempo de spawn dentro do chunk, né? Isso faz com que a farm seja muito mais, muito, 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 muito mais eficiente. E aqui, mostrando para vocês, vai cair aqui no nosso portal. Maravilha, chegamos aqui no Nether e assim que os Slimes vêm para cá, eles vão achar que isso aqui é um bloco, vão cair aqui nesse matador de magma, de bloco de magma. Aqui eles vão morrer e o nosso sistema de carrinhos aqui embaixo vai recolher todos os itens para esses baús aqui de baixo. Como de praxe, já estou mostrando aqui para vocês que todos esses baús estão completamente vazios, né? Para não interferir aí no nosso teste. E essa farm aqui está funcionando 100% maravilhosamente. Vamos lá começar a fazer o nosso teste. E para essa farm funcionar, uma pessoa tem que estar aqui no mundo normal e a outra tem que estar lá no Nether. Então eu já deixei ali o celular aqui já ligado, AFK nessa farm. Bora entrar lá no Nether então para a gente fazer a nossa timelapse. Já coloquei o tempo aqui, bora colocar no difícil. E já está começando aqui 10 minutos a partir de agora. Então daqui a pouco a gente já vai começar a ver aqui alguns Slimes caindo. Essa chuva de Slime aqui, vamos ver se está funcionando 100%. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu estou lançando vídeo especial todo dia no Kawai. Para você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok assim. E olha só o que eles estão oferecendo, um real para cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo, o link está aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar a moedinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawai. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide, mas não é. É um programa que a Kawai está fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas para a plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir para eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora para o vídeo. Beleza? Acabou o tempo. Já coloquei aqui no Pacífico rapidamente para não deixar cair nenhum slime ali. E já vou sair do jogo aqui pelo meu celular, que ele está acabando a bateria. Maravilha. Então vamos ali embaixo fazer a contagem para ver quantos slimes a gente conseguiu em 10 minutos aqui nessa farm. E olha só, galera. Em apenas 10 minutos a gente conseguiu praticamente... Vamos lá, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 9 com mais 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 packs de Gozman de slime. E 51, vamos quase 57 packs aí de slime nessa farm aqui, utilizando apenas um junkie. Agora está na hora de a gente ir para o Java para a gente fazer esse teste lá. Maravilha. Cheguei aqui no Java e esse modelo que eu vou mostrar para vocês agora... Não, ele não está transparente. Ele foi criado pelo Ilmango, mas foi modificado pelo Shurker Crap. Bom, para lá nós temos o portal do Nether do jogador. E essa farm aqui é exatamente o mesmo modelo que eu acabei de mostrar para vocês. Mas a única diferença dela é que ela é feita debaixo do mar. Porque no Minecraft Java... Bom, é mais fácil para poder tirar os spawns de outros mobs. E como não tem como pegar o bloco de portal, no Survive Goal Minecraft Bedrock tem... Nós vamos utilizar aqui o bloco de portal normal, né? O portal normal. E ela funciona da mesma forma, tá? O slime vai spawnar ali, ó. Assim que o slime spawnar, ele vai ser automaticamente jogado para o Nether. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no modo pacífico para assumir todos os mobs aqui 100%. Para a gente não ter nenhuma interferência. Não que eu acredito que tenha de fato. Agora sim, só que para fazer esse teste aqui, a gente vai precisar de um outro jogador também. Aqui no mundo normal e lá no Nether. E para fazer isso, eu vou chamar o meu amigo KB. Que vai entrar, vai ficar gerando a farm aqui de slime para a gente. A gente vai ficar lá no Nether vendo os slimes caírem. E no final das contas, esperando para saber qual que vai ser a farm mais eficiente de slime. Qual que é a mais fácil, qual que é a melhor. Bora lá, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Maravilha! O KB entrou aqui, já está pronto ali no seu lugarzinho de ficar AFK. E bora lá então para o Nether e começar a fazer o time-lapse aqui dessa parada. Beleza! Já estou aqui, ó. Com o tempo certinho. Vamos lá. Vou vir aqui em opções e mudar para difícil. E assim que a gente sair daqui, vai começar o tempo. Um, dois, três e... Beleza! Começou. Já spawnou slime. E agora fiquem com a time-lapse. Acabou o tempo, maravilha. Acabou o tempo aqui, 100% certinho. Bora lá, bora fazer a conferência e a comparação. Quantos packs será que essa farm aqui rendeu, hein? E essa farm aqui renderam 10 packs e 33 slimes, assim, de bola de slime, cara. Olha só isso aqui, a farm do Minecraft Bad Rock, então é mais eficiente do que a do Java, né? E bora lá, vamos para o mundo normal para a gente comentar sobre as duas farms. Começando pela farm aqui do Java, eu acredito que ela seja menos eficiente por causa do portal, tá? Porque é o seguinte, o portal do Nether aqui, no caso, ele ocupa e ele impossibilita que os mobs spawneem aqui nessa parte. Ou seja, diminui a área de spawn total aí de slime. E além disso, junto com essa questão, o bloco de portal, além de ser mais compacto e muito mais fácil de pegar do que da obsidiana, faz com que a farm do Minecraft Bad Rock, além de mais eficiente, seja mais fácil de fazer. Ainda mais com os métodos recentes de pegar portal aí no Minecraft Bad Rock do que essa versão aqui. Já que para você pegar obsidiana, ou você vai ter que fazer uma farm que vai utilizar bastante balde de lava, ou você vai ter que realmente ir em várias e várias cavernas até conseguir achar a obsidiana, fora que você vai ter que ter uma picareta de diamante aí para você pegar todos esses itens. Então, realmente, a farm do Minecraft Java é, pela primeira vez aqui nessa série, a menos eficiente e a mais difícil de ser feita, utilizando, é claro, esse método do bloco de portal do Nether. Em relação à dificuldade de abrir o buraco, né, de quebrar aqui o chunk inteiro e tal, é a mesma dificuldade em ambas as versões, não muda muita coisa, você vai precisar de um beacon se você quiser fazer isso mais rápido. E é claro, essa farm aqui, galera, essa comparação foi feita por chunk. No caso, se você pegar aí um site mesmo para poder ver as chunks que tem slime, você pode pegar até 4, 5, 6 chunks e fazer tanto essa farm aqui de portal, quanto a farm de obsidiana. Isso vai fazer com que você tenha aproximadamente 6 vezes mais o resultado que a gente mostrou aqui para vocês hoje, né? Basicamente, o grande resultado é esse, galera. Pela primeira vez, a farm, então, do Minecraft Bedrock é mais eficiente que a do Java. Isso é muito legal para a comunidade de Minecraft Bedrock, que sempre fala que tem as piores farms. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa comparação. Se você está gostando, escreva aqui embaixo qual é a próxima farm que você quer ver uma comparação aqui no Minecraft, hein? Bedrock versus Java. Quem é melhor? Qual é a farm mais eficiente? E qual é a mais fácil de fazer? Então, esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que para você ter um Dior Atamil é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Um beijo, se cuida e tchau! A outra já mostrou já. Essa aqui é a Java, né? A gente deixa as coisas mais legais do Bedrock, só. Eu vou colocar isso aqui no After Credit. Não, sai fora. Deixa eu parar de gravar, gravar de novo, vou cortar a safada, mexida, vamos lá.